Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o telescópio espacial Kepler também observou o sistema TRAPPIST-1, e os dados dele estão disponíveis para o público. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e já deixa seu like para você não esquecer durante o vídeo. No final eu lembro de novo, mas você já dá o like aí e a inscrição no começo para você não esquecer. E, de novo, falar aí sobre o TRAPPIST-1. Dia 22 de fevereiro teve todo aquele anúncio, anúncio da descoberta dos sete planetas ao redor da estrela TRAPPIST-1. Lembrando que a descoberta foi feita já o ano passado, de alguns planetas ao redor dessa estrela, três, na verdade, e agora quatro outros foram descobertos. Foi usada a técnica do trânsito, ou seja, quando os planetas passaram em frente à estrela, observou-se a queda na curva de luz da estrela, e isso deu origem ao estudo dos exoplanetas. A gente sabe o tamanho, mais ou menos a massa, a órbita deles e tudo mais, que a gente já falou aqui em vários vídeos sobre o TRAPPIST-1. A novidade agora é a seguinte, muita gente até chegou a perguntar se o Kepler, o telescópio espacial Kepler, nunca tinha observado essa estrela, nunca tinha observado esses exoplanetas. E uma coisa é certa, não é só certa, mas os dados estão aí para comprovar para vocês. O Kepler sim observou essa estrela e observou esses exoplanetas. Isso aí já foi feito pelo Kepler. Na verdade, o Kepler hoje opera a missão chamada K2. O Kepler teve um certo problema, problemas ali nos giroscópios, nos sistemas que mantêm ele estável, e a missão que roda agora nele é chamada K2, então ele observa só determinadas estrelas. O Kepler rodou aí essa missão de 15 de dezembro de 2016 até 4 de março de 2017, ou seja, coisa bem recente. E ele observou os exoplanetas, observou a estrela, o objetivo dele foi calcular a curva de luz da estrela, ou detectar a variação graças à presença desses exoplanetas, e também estudar o campo magnético da estrela, o que é muito importante, porque já que se discute aí tanto a habitabilidade desses exoplanetas, se é possível ter vida ou não, se eles têm atmosfera ou não, nada melhor do que a gente estudar a estrela para saber a quantidade de radiação que ela emite, se ela é muito variável ou não, e tudo mais. E o mais legal de tudo é o seguinte, os dados obtidos pelo Kepler, todos os dados estão disponíveis para o público. Você, qualquer um, pode entrar lá, eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, você pode entrar e baixar os dados do Kepler, e na sua casa você pode escrever o seu código, você pode pegar códigos escritos em artigo, e desenvolver isso, implementar esses códigos e estudar esses dados. Existem algumas questões interessantes aí, que esse dado, ele é um dado totalmente bruto, são dados ainda que não foram calibrados, tá? Esses dados calibrados só vão ficar disponíveis lá, no final de maio de 2017, mas também serão disponibilizados para o público. Por que então disponibilizar esses dados não calibrados? A intenção disso é que os astrônomos ao redor do mundo possam já começar a estudar esses dados, desenvolver suas técnicas ali de análise e processamento de dados, para começar a escrever propostas de projetos para estudar melhor o sistema TRAPPIST-1. Então vai ser feito tudo isso agora, e você aí na sua casa pode fazer isso, os dados estão todos aí, estão todos disponíveis. Isso é muito legal, porque muita gente, a gente ouve direto o pessoal falando que a NASA não presta, a NASA esconde tudo do povo, a NASA é o capeta, a NASA é o demônio, ela é o anticristo, e que ela domina toda a população, e que ela nunca vai liberar os dados, e está aí. O Kepler, que é uma sonda da NASA, que não participou da descoberta, lembrando que a descoberta foi feita lá pelo ESO, pelo TRAPPIST-SALF, que é o telescópio do ESO, tanto que tem esse nome TRAPPIST, em homenagem à cerveja também belga, porque esse telescópio é operado pelos belgas, mas também pelo fato do telescópio chamar TRAPPIST, e fica lá no ESO, no Chile. Mas tanto o Spitzer ajudou nessas medições, como o Kepler. E isso vem mostrar para vocês, para quem critica, para quem fala, e eu já vi muito aqui nos comentários, falando para a gente não acreditar na NASA, e aí eu quero ver a resposta de vocês, porque os dados estão aí. São dados totalmente brutos, são dados públicos, qualquer pessoa pode ir lá, fazer o download desses dados, escrever seus programas, fazer a análise desses dados, processar esses dados, talvez descobrir mais coisas, talvez não descobrir nada, mas os dados estão aí abertos para o público. Então isso é muito importante ressaltar, e por isso que eu estou gravando esse vídeo, nem é tanto mais falar da TRAPPIST-1, já foi falado bastante, mas para mostrar para vocês, que os dados estão aí. E não é só no caso do Kepler, não. No caso do Kepler de exoplanetas, existem bibliotecas gigantescas, que qualquer um pode ter acesso. Além disso, a sonda Cassini disponibiliza as imagens brutas, para qualquer um poder baixar, estudar. Os rovers que estão em Marte, o pessoal fala que a NASA em Marte, esconde muita coisa, estão todas as imagens brutas, você pode entrar no site dos rovers, do Opportunity, do Curiosity, hoje, que são os rovers que estão operando em Marte, e baixar as imagens mais recentes brutas. E aí, na sua casa, você pode sentar no seu Photoshop, não vai ser o Photoshop da NASA, você pode sentar no seu, processar a imagem do jeito que você quiser, fazer o que você quiser. O exemplo mais recente disso, é o da sonda Juno, que ela está disponibilizando também, os dados brutos, para serem processados, e depois essas imagens processadas, retornarem para o site, eles estão fazendo até uma votação mensal. Ou seja, nós estamos em 2017, quem critica uma agência espacial como a NASA, não sou aqui, não estou também defendendo ela totalmente, lógico que todo lugar tem os seus problemas, os seus erros, mas nesse ponto, que o pessoal fala que ela esconde a informação, não esconde. Está tudo aí, você pode entrar, baixar, e fazer o que você quiser, se você descobrir aí, que ela está escondendo, algum tipo de vida alienígena, mostra aí para a gente, porque os dados estão aí, então não tem desculpa, é só você baixar os dados, processar os dados, e mostrar para a gente, olha aqui, a NASA escondeu essa vida alienígena aqui, durante aí, esse período que o Kepler operou, observando a estrela. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, que não tem nada disso, pessoal, vamos abrir a cabeça, porque nós estamos aí no século XXI, em 2017, não tem mais por que a gente ficar com esse pensamento aí, arcaico, pensamento aí lá da Guerra Fria, que um escondia as coisas do outro, está tudo aí para vocês verem. Voltando aqui, só antes do vídeo terminar, eu falei para vocês qual é o objetivo dessa observação do Kepler. Quanto mais essa estrela for observada, quanto mais os exoplanetas forem observados, óbvio, os parâmetros orbitais dos exoplanetas vão ser melhorados, aprimorados, e também as características da estrela também vão ser melhoradas e aprimoradas. Na verdade, o Kepler faz isso para ajudar. Então o observatório descobre, mais ou menos, o que aconteceu aí foi um pouco o contrário, que normalmente o Kepler descobre e passa para observatórios em Terra. Mas esse observatório específico, esse TRAPIST-SALF, ele é especialista em descobrir exoplanetas por meio da técnica do trânsito em estrelas como a TRAPIST-1, que é uma estrela anã, ultra fria e tal, e nessa estrela é mais fácil de você identificar o trânsito, e por isso que esse observatório é especialista. Ele descobre e ele passa para os observatórios espaciais, para o Spitzer, para o Kepler, para essas informações serem adicionadas, para mais dados serem adicionados, e aí aprimorar tudo. O que eu queria deixar aqui também, se alguém aí baixar os dados, se alguém conseguir fazer algum processamento, se alguém conseguir fazer alguma coisa com esses dados, avisem, deixem aí nos comentários, quem sabe a gente não mostra aí o resultado que vocês conseguiram. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse vídeo aí mostrando que os dados do Kepler, que estudou a estrela TRAPIST-1, e os sete exoplanetas estão disponíveis para o público. Qualquer um pode sentar lá, baixar, estudar, analisar do jeito que quiser, e mostrar aí, se você aí critica ainda, e fala que está escondendo algum tipo de vida, nesse planeta, processe os dados aí, e mostre para a gente, o que a NASA está escondendo. Essa que é a mensagem desse vídeo, para falar para vocês, que não tem nada disso, os dados estão aí públicos, e esses dados ainda vão ser melhorados, e também disponibilizados para o público. O dado, por enquanto, não está calibrado, no final de maio desse ano, o dado calibrado estará disponibilizado, e eu trago aqui também, falando para vocês, como baixar, e como brincar com esses dados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, faz o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários, o que vocês quiserem saber, devianti.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science vlogs, Brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Obrigado.